Eu trago a paz Paraparia foda, Paraparia foda Onde chega incomoda Não é uma problema pro Dr. Jordan Caromir bola, humildade e disciplina Grita louca, diretamente no chaval Só por cv, o namorado macho ae E se não puder, Paraparia foda Não vai me enrolar Pega outra, mete o pé Pega tudo, faz amor e muita fé Sem violência, você cai Quero fazer o amor, eu vou voar por casa Eu quero me zoar, perna do chapa O que eu te vejo, eu vou cantando Sou a relíquia Traga o amor, caralho Eu trago a paz Vem com o coração Quem anda para de funk, eles é testado, eu vou voar Eu vou deixar um pouco e bate na porta da fé Tchá, tchá, tchá Humildade, disciplina, vida louca Diretamente no chapa, só você tem Prática O que eu te amo, não grita E não fale quem anda proibida Vaiuei, 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 vaiuei EMTOP-P generation DOOMIA Eu vou deixar um pouco mais deb a partir, só você tem O que você quer? Vê se não faz com o brilho O meu destino é o radical Que vai na beleza Que vai na beleza Que vai na beleza Se o linda e novia Sinto meu conselho Se tu vacilar Vai ser a mão do teu cabelo Não podia ir a bolar do porra Ficar no deslosto Se você trair Vai ser o seu pescoço Que vai na beleza Quem confunda comigo Oh menina Que só veste o vivo O meu destino é o radical Que vai na beleza 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 No caio no escuro Nós volta nós na vida Nós não volta de outro É só joga aí na cima Com fode no caio no escuro É só guerreiro por lado Que anda sem vale E me vale de ouro Nós não é o motor de uma fila Pra toda daquele batata Vai saltar do seu mar Se der Senta pra outra Olha novinha Cadê o grito das navias Eu não via que é fiel Até debaixo da água dá um grito Ou é fiel Ou é morte Se tá aí Tá ligado né parceiro O meu marido disciplina Com respeito com todo mundo Marapari Sempre vim aqui Sempre fui respeitado Fui tratado com carinho E é daquele jeito Vamos que vamos Tchau